O que é isso? De modo a mentes que a ninguém Não bebas muito, nós não somos de ver Só bebes é água e friões a valer Somos foquinho, desta praia que é tão linda Saiu no Pasquim e a dois pagas a pinga Não bebas muito, nós não somos de ver Só bebes é água e friões a valer Somos foquinho, desta praia que é tão linda Saiu no Pasquim e a dois pagas a pinga Ir aos eventos é sempre uma diversão Ser dança ou de vinhentos no inverno ou no verão Neste motoclube, sésame e de alguém Convivam da de moda, mentes que a ninguém Não bebas muito, nós não somos de ver Só bebes é água e friões a valer Somos foquinho, desta praia que é tão linda Saiu no Pasquim e a dois pagas a pinga Não bebas muito, nós não somos de ver Só bebes é água e friões a valer Somos foquinho, desta praia que é tão linda Saiu no Pasquim e a dois pagas a pinga Não bebas muito, nós não somos de ver Só bebes é água e friões a valer Somos foquinho, desta praia que é tão linda Saiu no Pasquim e a dois pagas a pinga Não bebas muito, nós não somos de ver Só bebes é água e friões a valer Somos foquinho, desta praia que é tão linda Saiu no Pasquim e a dois pagas a pinga Subscreve o canal do blog Carnaval do Nazaré E recebe todas as novidades em primeira mão O que é que estás à espera? Aqui está tudo para ti Olha aí, vai lá mirar Arrepia e até faz gosto Só aqui tu vais saber Já na Valdezenda C Tens o blog do Carnaval